Olá pessoal, mais um vídeo aí, meu diário acordando cedo, vou mostrar um pouco da minha rotina de trabalho Organizo meu café da manhã e tal, aí na cozinha como vocês podem ver, cozinha com manteiga e pronto, bebo iogurte também Sempre de manhã mais ou menos isso que eu faço Depois do gole de iogurte, vou pro meu cafezinho, como bom e velho cearense, cafezinho chintinho no bolo E claro, morando o pão no café, muito bom né Seguimos, depois adiante, cafezinho com leite, depois os covalos de peça Deu um grau nos dentes, potei os copos na louça, peguei minha garrafa d'água, peguei meu casaco, abri a porta do prédio, desci e fui caminhando para o meu serviço, que é pertinho da minha casa, um minutinho E a empresa já tá logo ali Em seguida, cumprimento logo todo mundo, fazendo um vídeo aqui do diário, beleza? Tudo bom? Show! Aí! Saúl, bons! E aí pessoal, da moto pesada, bora trabalhar mais um dia Agora? Vamos, Denise, tamo indo Hoje eu vou mais esse paranaense Tio Du Já chegamos no corrente, já abri as portas A casa aqui é essa Uma escada Como se mora É isso, meu povo Olha aí Carrinha, quadra, lotada já Muitas das vezes as casas são assim antigas, sem elevador E a gente tem que ir lá tudo na bota Às vezes tem umas que tem elevador, mas elevador pequeno, não cabe tudo Outras tem elevador grande E assim é o nosso dia a dia De trabalho Na transportadora De mudança em Portugal Desvaziamos já a casa quase toda Estamos finalmente E vamos descarregar na próxima morada Morada Essa é a nossa Nossa, nada mole vida né Edu Sinalizando aqui Ficou algumas coisinhas Ficou algumas coisinhas que vai pro outro lado lá Cidade Barreiro Ali em chuva Caso do senhor tá em obra Vou ir umas coisas aqui Vamos buscar do outro lado e trazer pra cá de novo mais um restante E assim foi o nosso dia De trabalho aqui pessoal Um dia de chuva Já na zona de Quiluz Sintra Vizinho Amadora Deixa o like, curte, compartilha Tamo junto